Fábio 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 Olha a pegada aí Fábio Ó, vivo autores Fábio 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 Jaga, sacole, cecops Estourou mais um Fábio Fábio Olha aqui, eu cresci Amigo Mas nomova Que povos dançado É levantar soína Oкую Luiz Gonzaga Fez o shot das meninas E de lá pra cá É isso que me passe No poço e moderne sou E eu não abro Mulher no balanço Bullあり שão na frente Fábio Prop clássico É isso aí pessoal, é show, é o forró, pode balançar. Mandar um abraço aqui para os nossos amigos, o amigo que pediu aqui foi o nosso amigo Fernando Sena, é isso aí Fernando Sena, tamo junto, bom de balançar, é isso aí, deixa eu mandar um abraço aqui para o rapaz aqui que sempre pediu aqui para a gente mandar um alô aí, o Vanderlan Santos, opa, quase que não saiu hein, Vanderlan Santos, eu não sei de onde ele é, mas tamo junto aí Vanderlan Santos, um abraço para você aí, aqui o canal inteiro aqui é todo seu aí, para você curtir aí todo dia e fazer seus pedidos também viu, então muito obrigado aí todo mundo aí, se der mil visualizações nesse vídeo, faremos aí uma carreta numa live, em mais ou menos uma hora né, 60 minutos, 50 minutos por aí, é isso aí viu, é na live, mil visualizações em 30 dias, um abraço para o Roberto Tecla, Fabio Pesquita, Virgínia Lula e a D-Stúdio, tamo junto, todo mundo aí no canal que tá sempre comentando, vamos lá, solta o som o canal. Opa, hoje nós vamos para Itatiaia, tamo saindo aqui no interior de São Paulo e vamos lá para o Rio de Janeiro, em Itatiaia, solta o som. Balança! Olha o swing, olha a pegada, esse é bom de balançar, sucesso do meu parceiro Romy Mata! Top CBS. Sexta-feira, meia-dia, eu atiçando os parceiros Mandando foto do grupo, de cerveja no gelo O paredão tá preparado, engatado no repop Só tô com uma dúvida, tá cedo ou já pode? Virar o nido, até ficar bebo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Virar o nido, até ficar bebo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo E aí meu patrão, Wesley, bonitinho, caminhão, banho, motos Já pode ou tá cedo Isso é bom de balançar Sexta-feira, meio-dia, eu atiçando os parceiros Mandando foto do grupo, de cerveja no gelo O paredão tá preparado, engatado no repop Só tô com uma dúvida, tá cedo ou já pode? Virar o nido, até ficar bebo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo E aí Zé C10? Virar o nido, até ficar bebo Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo O paredão ligado e eu rasgando o dinheiro Já pode ou tá cedo, já pode ou tá cedo Chamam de balançar Filho do paredão, Rodrigo Gravações Marco da Mídia Caminhão Divulgações, top C10 de barreira Top C10 É bando da mídia, faz embreagem Estrela Divulgações Juntou no C10 R-Play Diz, tá comigo Vai, bebê Chama o passeio do peste na guitarra Vai, vai Se é bando da salvia, bom Só vai, bebê Estouro mais uma vez Não quiser acender Vai, chum Alguma coisa Tem que cair uma vez E vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando descer Se vou te esquecer Você fala que me ama Chama o passeio do peste E vou te sentir esse amor do tanto Que você sabe fazer E me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você veio Ah, ah, tô querendo Chama a pretinha Você fica milu E milu E milutinho Aí eu fico nu Fico nu Vai, caindo Você fica E milu E milutinho Aí eu fico nu Fico nu Vai, caindo Chama Coi, comece Isso, ele cantou Estouro mais uma vez Vai, parceiro Vai, meu parceiro Filho de parede É um homem Acabou de balançar Mais uma vez Olha a pegada Do pão Chama Que cai uma vez Vai, caindo três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando descer Se vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me empreender Que cai uma vez Vai, caindo três E só que eu tô caindo Pela décima vez E quando descer Se vou te esquecer Você fala que me ama Só pra me empreender E vou ter sentido Esse amor do tanto Que você sabe fazer E me der esse amor do tanto Que me dá prazer Mas você vem, vai Tô querendo Chama Auí Você fica Vai, parceiro Vivo Vai, e mil Canta, não mais grita E mil Vai, vai Alguém Fico nu Vai, caindo Você fica Vai Vai, ô, 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 ô E pique Quem sabe Canta aí Arriba a cor Só vai beber Vai, caindo Puxa Puxa No meio do pé Só que tá estourado E quando eu puder Grava meu parceiro Errou na mídia Chuga mil ações Aguimor Chum Vai, caindo uma vez Vai, caindo três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido E vou te esquecer Você fala que me engana Só pra me prender E cai uma vez Vai, caindo três Só que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido Se vou te esquecer Você fala que me engana Só pra me prender E vou te sentir Se amou pro tanto Chuga cedo E fizer Mas você vem Vai Só vai beber Você fica Bilo Vai E bilo E grito de Caramba pra cantar ruim E quando Vai, caindo Você fica Bilo Aí eu fico Grava meu parceiro João Paulo Cid Estou Mais ou menos Faz Em branco E se amei Cantou Vai Me pousando E a pega Ela ficou Diferente Agora Não dá Não vai Gritar Com Deixa Com Chama Chama Manha Pretinha Cid Direto Parque de Barreiro Vem Parque de Parque de Parque de Parque de Parque de Meu parceiro Também Caixão Meu parceiro Robineiro Estou Chama Hoje é dia de forró Eu vou pegar meu paredão Fazer a festa Fica boa E com o som do paredão Hoje é dia de forró Já convidei a mulherada E elas já estão sabendo Que vão sacudir Abodecipar E novinha Rebola Abodecipar E novinha Rebola Abodecipar E novinha Rebola Abodecipar É desse jeito Novinha Abodecipar E é banhinho Abodecipar Calvindo É Rebola Abodecipar E novinha Rebola Abodecipar É desse jeito Novinha Chama Vamos Show Excesso Certo Põe balançar Quem vem Paca Põe balançar Mais uma vez Vamos Divulgação Vou Trilamações Vamos Estourar Foz Ebreagem Olha Pega Do Forró Meu parceiro Estou Mais uma vez Fica O Pesa Hoje é dia De forró É bom Pecado Paredão Fazendo a festa Fica Pouca Recompeça E vou Pecado Hoje é dia De forró Já convidei As cachorradas E elas já Estão sabendo E vão Sacudir O Abodecipar E novinha Rebola Abodecipar E na minha Rebola Abodecipar E novinha Rebola Abodecipar É desse jeito Novinha Turminha Cabo Desse Vale E novinha Rebola Abodecipar E novinha Ao vivo Acorda Não Passa E vai Destruir Mais uma vez Rebola Abodecipar É desse jeito Grava meu parceiro Fim do palinão Fim do palinão E vem A toca Nem A toca Vou A gravação E o graçom De verdade Qualidade Chão Vai Grava meu parceiro Zé Cd E vem A toca Vou dançar Fim do palinão Vou te A gravação Eles vão estar estourados Meio Bota mais uma Passa Cabeça Puxa Na pretinha Vai E cê vai Bala Salve Rô Puxa o fone Paba o chão E toma Chode Tom Chode Olha meu parceiro Rô De gravações E papo Acabou Bala Salve Rô Top C10 Simplesmente De Encam Pará Sacose Pox Eita menino Isso é forró Do jeito que ele antigamente É o bom de balançar Menino Paredão JJ Tô aquecendo aí Fábio Chora Sanfona Para meu patrão Vai Alcides Rplay Disco Loso Lanches JH Sacolas E copos Personalizados Para contratar essa banda Ligue 985 220469 8910 2185 Cê é bom de balançar Eita porrazão Cê é bom de balançar Grava Grava Zé Cd Ó meu parceiro com mesa Chama Chama na pretina Ó meu parceiro Zé Cd Chama Chama na pretina Lógio Cd Olha tu fala que não liga O que o povo diz Teu chico tá criando É raiz Teu chico tá criando Olha tu fala que não liga O que o povo diz Teu chico tá criando É raiz Chama Teu chico O que o povo diz Teu chipe tá criando é raiz Teu chipe tá criando é raiz Teu chipe tá criando é raiz Grava, faça no chão E estourou mais uma vez Olha meu parceiro da minha divulgação Vamos tá estourado É de um CD O rei da qualidade fixo Estamos juntos Será que nem que canto? Vai de bronzeiro E estourou Grava aí meu parceiro Estourou mais uma vez Isso aí pessoal, é show Forró, bom de balançar Isso aí, tamo junto Isso aí, se der mil visualizações Nós vamos escutar esse CD completão É isso aí, numa live Numa carreta top show Mil visualizações em 30 dias Abraço aí Fernando Sena Abraço Vanderland Vanderland Santos É isso aí, tamo junto Um abraço pra todo mundo aí Bora lá Fui Fui Tchau 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 Tchau